Léo Santana foi a Poções na Bahia para se apresentar no aniversário da cidade. Confira agora os melhores momentos. Léo Santana foi a Poções na Bahia. 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 Simbolinha e rama Pra não ficar na cara Rebora, pastores! E reba talentinho Senta com marinho Beija a cara de sapo na pele E tem uma reserva na cama E reba talentinho Vai embora Só não me arranha Pra minha atual não sabe que tem Pra minha atual não sabe que tem uma reserva na E é mais uma do GG É sensacional O cheiro que ela faz Tô na zona de bebê Foi feijão que me aponta Vai embora Arrocha, arrocha, arrocha Arrocha, arrocha, arrocha Vem esses anos Vem Vem Ela te pede São faranão Vem 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 Quando gostou Seu pro pai É sensacional O G Ela faz com o filho É fora do normal Eu tô na zona de ferir Foi feijão que a boca Só volta até do céu Essa leveza A boca Desliza Vem deslizando Vem deslizando Vem Aí são três versões Aquele é a Rocha, esquema Anais, superinha, esquema Tiaguinho Vem deslizando Que eu tô gostando Ela me pede Não para não Eu disse vencer Aí a outra versão é no forrozinho Tá chegando o São João Vem deslizando Que eu tô gostando Ela me pede Não para não Vem Agora imagina que estamos no caravão de Salvador Sobe, sobe, sobe Vem deslizando Só de boa, posturada e calmo Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, tem rabia, tá balançando Por mais que ela demore, mas respeita a mina Vou refrescar tua mente que o não é não Pessoal, tem bebida à vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabia tá balançando E a rabia tá balançando E a rabia tá balançando